Outra ocorrência relacionada a furto foi registrada no Vale do Aço. O que é isso? Picanha de novo? Em Coronel Fabriciano, o homem foi detido depois de furtar uma peça de picanha. Uai, eu não falei de um trem assim em dia desse? Foi ontem? Ontem? Foi picanha e chocolate? Não foi que o outro levou? Esse aí foi só picanha, né? Uai, Cruz Credo. Ô, Gisele, de onde é que ele furtou essa carne? Essa carne é bonita, mas tem que ser paga, né? Este furto foi em um supermercado na região central de Coronel Fabriciano. O homem, de acordo com os seguranças ali do local, ele entrou no estabelecimento, foi até o local onde vende, o setor onde vende carnes, e pegou uma peça de picanha. E saiu do estabelecimento sem pagar. Correu, né? Porque os seguranças perceberam que ele tentava ali sair sem pagar. E correu, Nico. E durante essa... Quando ele foi alcançado, ele ainda tentou agredir os seguranças, mas não teve jeito. Ele foi parado, né? A polícia militar chegou neste momento, conseguiu detê-lo. Ele foi levado para a delegacia de polícia e a peça de picanha recuperada para o supermercado. Eu volto com você, Nico. É, o que eu posso dizer aqui, né? Senhor, livrai-me desses convites para churrasco, de onde eu não sei a procedência da picanha. Vai vendo aí, Lamonier. É, vai vendo aí, vai vendo aí. É importante chegar no churrasco agora e falar assim, você pode me mostrar o bilhete lá do supermercado, do açougue? Só para eu conferir lá a nota fiscal que chama, né, Lão? Ah, tem que ser. O Bebiano está querendo uma picanha de presente. É, a pessoa às vezes gosta da gente. Eu vou levar um presente, um queijo, um negócio assim. Mas, por favor, traga alguma procedência, coloca um recibo lá de baixo. Comprei na loja tal. Ah, eu não ganho disso não. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele.